É banana isso daí, né? Não, lá no Rio Grande do Sul nunca tinha visto uma dessa daí. O cacho cresce no meio, cara, pra cima. Será que é a veridinha? Tá, mas tu já conhecia? Tem aqui? Não, não conhece. Não conhece? Não. Não conhece esse tipo de bananeira aqui, cara. Não, certo? Primeira vez por mim. Aí, pessoal, se vocês conhecem esse tipo de bananeira aí, se é banana mesmo... Deixa aí, por quê? Cara, eu nunca vi banana crescer desse jeito. Olha só. Nos comentários. Uma descoberta, cara. Dá até pra chegar ali, ó. Se... Não, não vou não, porque tá muito apertado e... Ali, pessoal. Olha só a banana. Cara... Não conhecia realmente, cara, esse tipo de... De banana. Banana bota ali o... Umbigo pra fora, né? Como se chama. Tombada pro lado. E ali bota... Cria... Gera as bananas. Mas desse jeito aqui, olha lá. Aquela outra. E é só aqui dentro que tem, ó. Olha só aqui dentro que tem, ó. Olha ali. Cara... Deve ser banana, cara. Olha aqui. É uma descoberta, cara. Deixa eu chegar aqui. Olha só aqui. Será que é banana? Aí. E aqui se formando mais, ó. E lá tá brotando mais, ó. Não conhecia, cara. Sinceramente. Sou do Rio Grande do Sul. Aqui é Criciúma, Santa Catarina. Então, deixa aí nos comentários se você conhece. Porque encontramos aqui, numa empresa abandonada. Em Santa Catarina. Literalmente aqui, ó. Num buraco. Muito legal. Muito legal. Esse pavilhão aqui. A gente já só passou direto aí. Vamos lá. vào o Rio Grande do Sul. É, ó. O Rio Grande do Sul. É, ó. Ó. É. É.